Olá, boa noite. Bem-vindo ao Esencial da Informação, no Noite Informativa. O Presidente da República, Filipe Nhus, desafia a população do distrito de Panda, a província de Iamban, a diversificar a produção, bem como expandir as suas técnicas para outros distritos, para evitar as bolsas de fome naquela província. Filipe Nhus escalou o distrito de Panda, na província de Iamban, com o objetivo de ver de perto a produção agrícola neste distrito. Panda é ciclicamente afetado pela seca, dado que chove pouco, mas, ainda assim, o governo local propôs-se a promover a criação de peixe em cateveiro e conta atualmente com 163 tanques e já são contabilizados 184 mil alvinos, distribuídos por 112 criadores. Filipe Nhus queria, primeiro, aferir o ponto de situação deste modelo de produção, que é uma novidade naquele distrito. Esperamos uma produção de 119,4 hectares. Portanto, uma média de um tanque, aproximadamente, um tanque por pessoa. Há um ou dois que devem ter dois tanques. Sim, existem pessoas com mais tanques. Para cada tanque, quantos alvinos, mais ou menos? São 1.500. Cada tanque? Sim, são 1.500. Então, o valor esperado nessa produção... O ciclo vegetativo, quanto tempo? São seis meses. Seis meses? Seis meses, sim. E espera-se um valor de 5 milhões de meticais por cada ciclo. Por cada ciclo? Por cada ciclo. E eles podem fazer quantos ciclos por ano? São dois ciclos. São dois ciclos. Mas há um distrito onde vi que fazia menos de quatro meses, ou até quatro meses. Dava para três ciclos. Vamos ver, parece que enraza. A seguir, Nhu se visitou uma feira agrícola na sede da localidade de Masalane, onde ouviu queixas por parte dos produtores, mas desafiou-os a contornar as dificuldades. Dizem que não está a cair chuva, mas eles conseguem produzir um pouco de duro. Mas aqui nas baixas podem produzir. E a oula já, no munkamachongo, lá, munga, jucataco, benzola, que é? A benzola, jucataco, benzola, jucataco, benzola, jucataco, benzola, jucataco, benzola. Dirigindo-se à população de Masalane, o presidente da república disse que só a diversificação de culturas e expansão de técnicas de produção podem acabar com as bolsas de fome na província de Iambane. O distrito não está à espera de uma única solução. Está a diversificar a agricultura ou a pecuária, está a criar o peixe, precisamente para resolver todos os problemas usando todas as soluções possíveis. Se ficarmos à espera só de arroz, quando não pudermos ter arroz, não teremos alternativa. Continuem a agir desta forma, a diversificar a produção em todas as áreas. Agora estão a promover o peixe em tanques. É uma nova experiência, mas é uma experiência que está a pegar. Estão ao lado da piscicultura a criar o galo. Fiquei informado que tem mais de 30 mil cabeças de bovinos aqui. Ainda pouco. Mas é preciso continuarmos a diversificar, porque quando não der a agricultura, a pecuária pode nos alimentar. Zonas que produzem mais podem transluir para as outras zonas e vice-versa. Isso é muito bom, porque cria o equilíbrio e a estabilidade em termos da alimentação. Depois do distrito de Panda, Felipe Pinhu se escala à cidade de Inhamban, onde vai reunir-se com os seus camaradas do Comitê Provincial do Partido Ferlimo. A Eletricidade de Moçambique diz que concluiu 95% do trabalho de reparação do transformador avariado na subestação da Matola. A empresa pública garante que em duas semanas a situação voltará à normalidade da zona sul do país. A avaria ocorreu há seis semanas e deixou parte da região sul do país com restrições no fornecimento de energia. 14 técnicos da Eletricidade de Moçambique, incluindo dois da empresa fabricante do transformador, trabalham diariamente na subestação da Matola e já conseguiram montar a bobina importada de Portugal. A empresa pública garante que 95% do trabalho já está feito. Neste momento, portanto, já se terminou a secagem do transformador, ou seja, o novo bobinado já foi montado, portanto, a cubra do transformador já foi montada, a secagem já foi feita. Estamos neste momento, portanto, a fazer o enchimento do óleo a vácuo, que é para depois começar-se a montar os diversos acessórios complementares, radiadores, tubagens e os bushings. Os últimos 5% corresponderiam, portanto, aos trabalhos complementares de montagem dos diversos acessórios e depois também para se prosseguir com o próprio ensaio. Portanto, estamos bastante avançados. Pelo ritmo dos trabalhos, é até a metade garantia de que em duas semanas voltará a fornecer energia sem restrições nas províncias de Maputo, Casa e Nhampane. Estamos a entrar praticamente na fase conclusiva de reparação do transformador, portanto, que é já a montagem para depois prosseguirem os seus ensaios. Isto dá-nos toda a confiança para dizer que até o final do mês nós teremos o trabalho do transformador a funcionar. Enquanto isso, como nós já tínhamos vindo a anunciar nas outras ocasiões, fizemos um trabalho bastante grande, portanto, conseguimos desenvolver novos corredores, conseguimos ativar as nossas fontes alternativas de energia que são, portanto, neste caso estamos a falar das fontes alternativas a diesel na central térmica, que vieram fazer grande, grande diferença. A reparação do transformador vai custar 50 milhões de meticais. Dentro dos próximos seis meses, a EDM promete reparar o segundo transformador da subestação, que também está variado. Vamos a seguir a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Conversas soltas O espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, há conversa informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. Há poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta de diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Bebem todos os dias. Conseguem fazer uma distância daqui do bairro do jardim, ter os impetos. Uma distância muito longa. Temos que ver também como é que eles têm coragem. Em regatas, há exponições. Portanto, se alguém viola uma regra... Faz sentido viver o que contamos. Tornam-nos mais próximos da realidade que veiculamos e aumenta a nossa sensibilidade. No grande plano. É um fórum mais concreto que vai trazer os vários debates das várias áreas e acredito que vai trazer a nível nacional e internacional uma outra forma de olhar para Moçambique. Os debates que vão acontecer neste Mozef, vamos melhorar muito mais ainda o ambiente de negócios da Moçambique. Participe no grande fórum Mozefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, no Complexo da Universidade Eduardo Mondlana. Inscreva-se em www.mozefo.com Mozefo. Um desafio ao futuro. Mozefo. Um desafio ao futuro. O STV também é disposto. Já de volta ao Instancial da Informação no Noite Informativa. Residentes de vários povoados da machista província de Iambano estão revoltados com a empresa Leticidade Moçambique, que a sensibilidade do ano destruiu suas residências e machambas e derrubou árvores com a promessa de compensar os proprietários. Porém, de lá até esta parte, nem um centavo foi canalizado aos beneficiários. É o grito de socorro dos residentes de vários povoados da cidade da Machista, que revoltados com a empresa Leticidade Moçambique decidiram amotinar de fronte da mesma. Não se trata de clientes da empresa, e sim mais de 100 pessoas que viram suas casas e machambas destruídas, bem como árvores derrubadas, no âmbito da construção da nova linha de corrente elétrica que parte de Lindela até o distrito de Massinga. Na ocasião, a EDM prometeu compensar as famílias pelas benfeituras destruídas, em valores que vão desde 30 a 500 mil meticais por cada família. Porém, passados 11 meses, estes populares nunca viram a cor do dinheiro que devem receber daquela empresa pública. Cortaram todos os meus avetos. Há pessoas que estão no ar leto, agora estou a dizer. Uma das quais minhas sobrinhas estão aqui. As casas deles ficaram, ficou no meio da estrada, que não tem sombra, não tem nada. Não tem casa de banho, não tem nada. Veio o governador. O governador, falamos com ele. O governador disse que havia de aguentar, vamos ser pagos o nosso dinheiro. Aguentamos, aguentamos, aguentamos. Quando aguentamos, voltaram de novo, vieram cortar as outras árvores que não tinham contabilizado. Os populares relatam que tentativas de esclarecer o assunto levou-os até a sede da EDM. E lá souberam, a partir do presidente do Conselho de Administração da Empresa, que há muito que o dinheiro das compensações tinha sido canalizado para Inhambane. Foram consultar no Maputo, no Maputo, disseram que o dinheiro já foi lançado aqui em Inhambane. Então, volte para Inhambane. Quando voltamos para aqui em Inhambane, chegamos aqui, apanhamos que o diretor da EDM estava de férias. Então, disseram para aguentar duas semanas, aguentamos três semanas. Então, voltamos de novo para aqui. Quando voltamos de novo para aqui, pediram que havia de aguentar mais três semanas. Hoje, queremos que nos digam a verdade do nosso dinheiro. Porque antes de 27 deste mês, estamos completando um ano, depois de ter cortado as nossas árvores. Prometo os dias, e esses dias vai passando, vai passando, passando, cada dia que eles prometem. Quando chegam essas datas, a gente vê-se, não, agora deu para que o diretor, geral, do EDM, ainda nos despachou. E hoje, o que é que vocês pretendem? Hoje, queremos que eles nos digam quando, como, quando que vamos pagar. Não queremos mais outra coisa, só queremos dinheiro, nosso dinheiro. Aqui, não estamos para lutar com ninguém, nem vai bater ninguém, nem vamos proibir a ninguém trabalhar. A nossa equipe de reportagem até tentou ouvir a posição da empresa em relação ao assunto, mas todas as tentativas redundaram em fracasso, pois, não diretor, muito menos o seu substituto, encontravam-se nem... Muito bem, e para falar de assuntos da atualidade nacional, junta-se a nós, Delson Rafael. Muito boa noite, Delson Rafael, que ter recebido, portanto, convido a participar. Na noite informativa. Vamos começar mesmo a falar da atenção política militar. Recentemente, o Presidente da República, Felipe Nunes, manteve encontro com bispos católicos, onde os bispos católicos falaram de incoerência no discurso das lideranças políticas sobre uma estratégia de instabilidade política no país. O Presidente da República disse que tem tentado manter encontros com... com contactos, com encontros, assim que é, com o Presidente da Renan, mas não estão a surtir a fim. Que mensagem, exatamente, é que a Felipe Nunes pretende transmitir com este discurso? Boa noite, Helio. Saudações são extensivas a todas e todos os telespectadores. Mais uma vez, obrigado para a STB por ter me convidado para participar na noite informativa. Eu julgo, efetuando uma análise do discurso dos bispos, julgo que ele é concentrânico com a situação do país. Pois, se tomarmos em consideração os últimos eventos políticos, com destaque as duas tentativas, ou as emboscadas do líder do Regnamo, e depois o cerco, a sua residência a nível da cidade da Beira, que resultou no desarmamento da sua guarda, eu julgo que dificilmente, uma vez esses eventos, dificilmente a gente pode encontrar canais de comunicação, se ações que podem perigar a vida do Presidente do Regnamo, elas aconteceram com um nível de frequência que não era de todos eles muito habitual. Quando eu digo que há uma concentinidade do discurso, e muito por conta disso, eu refiro-me que há incoerência que é invocada pelos bispos de que as ações ou as intenções que são manifestas em diversos discursos, principalmente discursos com a liderança do governo, ela e a prática são de dimensões diametricamente opostas. Prefiro-me isso porque fiz menção desses três eventos e todas as outras ações. Eu julgo que existindo uma verdade genuína, uma vontade genuína do Presidente da República em encontrar-se com o líder do Regnamo, para além dos canais que comunemente têm sido usados, porque se a gente se recordar, num passado recente, o Presidente da República convidou primeiro publicamente o Presidente do Regnamo para um encontro e depois, por um ofício formal que a comunicação social teve a oportunidade de exibir e de partilhar, e a Regnamo, através do seu portavoz, confirmou o processo de recepção, somente não se materializou um encontro, muito por conta de que não era tão específico a questão referente aos assuntos a tratar. E é algo que muitas das pessoas têm invocado que aquilo foi o primeiro passo. Mas também temos que falar que a resposta que foi dada pela Renamo, ela de todo, não é toda ela vaga. Não é vaga porque, tomando em consideração a situação do país, julgo que há uma necessidade de que qualquer encontro que possa ocorrer, ele não seja somente um mero encontro de cortesia, mas seja um encontro para que a gente possa, em algum momento, tirar ou poder avaliar. Por que eu digo que há essa necessidade também de tornar explícita e pública as agendas? Porque, em algum momento, há uma necessidade de avaliar até que ponto existe um cometimento político das partes envolvidas para as soluções dos problemas. Pois, não existindo uma agenda que torne pública, dificilmente também, enquanto cidadão, todos podemos ter aqui a oportunidade de poder fazer o acompanhamento ou avaliação dos resultados do encontro. Então, eu julgo que aqui é de todo o consientâneo. Agora, há que tirar proveito da abertura e da disponibilidade manifestada pelos bispos, porque o Presidente da República, em vários momentos, também fez menção da necessidade de incluir nesse processo de negociação, não tornar essa bipolarização, que nos caracterizou muito por conta dos encontros que vinham decorrendo a nível do Centro de Conferências de Joaquim estes anos, abrir outra oportunidade a outros intervenentes. E julgo que há uma manifesta intenção por parte da Igreja Católica de poderem contribuir para a resolução. Uma das contribuições ao qual, julgo, poderiam receber convite para fazerem ou, em algum momento, colaborarem com a equipa de medidores que vinha trabalhando, é abrir essa porta à possibilidade de nós termos aqui, a nível dos bispos, efetuarem como um ponto de mediação. E também julgo que, depois do passo que foi dado pelos bispos, não merece um convite formal ou não podem esperar os bispos e não podem esperar por um convite formal por parte do Presidente da República para que eles possam desempenhar um papel ativo no processo. Julgo que, depois do passo, cabe, de maneira proativa, aos bispos poderem aproximar-se da RENAMO, porque eu tenho, presumo que os demais elementos ou figuras da RENAMO, figuras de proa da RENAMO, estabeleçam contágio com as suas lideranças. Eu faço isso muito por conta que não se pode efetuar nenhuma avaliação ou reação por parte do Presidente da RENAMO, depois desse seu silêncio, depois do incidente que ocorreu na beira. Mas a gente tem aqui, temos o porta-voz, temos o secretário-geral e temos também a chefe da bancada parlamentar da RENAMO, que estão ou interagem todo dia com comunicação social, julgo que elas podem desempenhar um papel de proatividade em poderem convidar os bispos para que possam, de maneira proativa, fazer essa ponte que existe entre o Presidente da República e o Presidente da RENAMO. Muito por conta de que também, diria que de maneira direta, não podemos esquecer que o discurso do Presidente da República, ele não foi dirigido à nação, foi em função da resposta de um apelo efetuado pelos bispos. Ele, a tomar o papel de proatividade, pode usar daquele evento específico que foi organizado por ele, porque essa informação de que o Presidente da República não consegue contactar o líder da RENAMO, ela veio pela comunicação social que esteve presente. E espero que os bispos tirem proveito e possam desempenhar agora um papel propendurante, porque já estão, em algum momento, com um meio passo dentro daquilo que é o processo ideal. Exatamente. E falar em intenção política, como é que olha já agora para a situação do silêncio do líder da RENAMO, nos últimos dias, depois do desarmamento, naturalmente, da sua residência na cidade da Beira, lá para cá, nota-se um silêncio. Sim, não, acho que se tomando em consideração o papel preponderante que representa o Presidente da RENAMO, primeiro, por ser o Presidente do maior partido de oposição, julgo que eles devem estar, enquanto partido de oposição, a segunda figura mais votada nas últimas eleições presidenciais, eles devem estar constantemente a dar a sua contribuição para o melhor do país. Mas, depois de tomarmos em consideração também todo um processo de instabilidade, julgo que, enquanto figura do partido envolvido ou que tem alguma cota-parte a nível da instabilidade, julgo que o seu silêncio não cria oportunidades para que ouça existir um diálogo direito. Quando eu falo diálogo direito, refirmo um diálogo entre o Presidente da RENAMO e o Presidente da República ou todo um processo de comunicação que possa ocorrer. Porque, depois, imaginemos que depois do discurso do Comandante-Geral da Polícia, da intenção que existe de poder arrancar de maneira coerciva as armas em posse da RENAMO e nós termos assistido de um discurso similar ao reforço do discurso por parte do Ministro do Interior, em algum momento, julgo que seria de todo útil podermos ouvir da liderança, a reação da RENAMO, da voz da sua liderança, embora de maneira dispersa a gente possa tomar conhecimento de qual é o posicionamento da RENAMO. Tivemos oportunidade a nível da Assembleia da República, mas julgo que era de todo oportuno que o Presidente da RENAMO, ele pudesse quebrar esse seu silêncio porque ele tem o seu, querendo ou não, ele tem o seu papel e um papel preponderante a nível da política moçambicana. Exatamente. Muito bem, Andelson Rafaela, recentemente o Presidente da República, Filipe Iuso, esteve em Angola para participar dos 40 anos da independência daquele país vizinho, vizinho não, mas irmão, Filipe Iuso reiterou na notação de disponibilidade de cooperar com Angola em todas as frentes. Como é que viu esta visita do Presidente Iuso a Angola? Sim, essa visita, primeiro, a gente tem que dividir essa visita em duas partes. Embora o propósito inicial da visita tenha sido com enfoque na área econômica, não podemos esquecer que isso constituiu da primeira intenção. Se efetuarmos uma avaliação no que diga respeito a aspectos econômicos, eu diria que a visita teve resultados positivos. Teve resultados positivos por quê? Teve resultados positivos porque houve, por parte de Angola, manifesta intenção ou de vontade de perdão da dívida moçambicana. Estamos a falar de algo como 60 milhões de dólares, que em termos práticos consta que foi tomada uma decisão política, agora há que tomar um processo de materialização. E desse processo de perdão, temos um perdão direto de 50% da dívida, estamos a falar de 30 milhões de dólares, e o restante 30 milhões de dólares para o investimento direito angolano em Moçambique, em áreas ainda por definir. Efetuando uma leitura disso, diríamos que para o país é de saldo positivo. Para além disso, também constituiu um saldo positivo da visita a questão da facilitação de vistos. Acho que para os moçambicanos que pretendem efetuar, quer em nível de turismo ou questões de trabalho, visitas angolas têm encontrado dificuldades. Um acordo que permita facilitação de visto, isso pode incrementar não só a questão das trocas comerciais, bem como também a questão das oportunidades que podem existir a nível do turismo nos dois países. Porque aqui, julgo eu, pelo histórico que tem entre esses dois países, julgo que aqui há benefícios comuns com esse visto de facilitação. Outro aspecto também, a nível da visita e da componente econômica, que eu julgo que traz um saldo positivo, é a assinatura do acordo de promoção e proteção recíproca de investimento. Isso é extremamente importante que haja. Eu sou apologista que um processo de comercialização ou de trocas comerciais, esse tem que privilegiar os primeiros países africanos e depois a gente pode abrir. Sendo Angola um país, por um histórico, temos um histórico em função de todo um processo de ter no passado todo o mesmo colonizador e também temos aqui a mesma língua e em algum ponto até diríamos que temos uma história, muito por conta de todo um processo que veio do processo de habilitação, julgo que fluir toda essa promoção e proteção de investimento, ele só vai trazer benefícios também pela facilidade que tem de língua. Não podemos esquecer que Moçambique está cercado cá de países de expressão inglesa, muitas das vezes, por mais que haja um know-how a nível desses países, encontra barreira no processo de transmissão, muito por conta da língua. A gente encontrar aqui uma cooperação com Angola, ela traz-nos esse benefício. Houve também um memorando de entendimento de cooperação do domínio da indústria. Uma das grandes debilidades que o país apresenta, que Moçambique apresenta agora, é a sua incipiente ou quase inexistente indústria em quase todas as áreas. Porque as indústrias que a gente tem, tem inúmeros que não podemos falar que constituem dentro da estrutura econômica algo da qual a gente pode muito bem tirar. E se nós queremos afirmar-se a nível econômico, quer na região, quer mundialmente, em algum momento a gente tem que fazer todo o ciclo de produção. Não está em causa somente termos aqui o potencial da matéria-prima, mas também o processo de transformação para ter um valor acrescentado para que ele possa ser vendido ou exportado com uma mais-valia. Agora, nós estamos a falar aqui da componente política, mas agora há aqui uma ressalva que é preciso fazer, muito por conta do que o chefe de Estado moçambicano, ele fez um discurso a nível da Assembleia Nacional Angolana, em algum momento fez menção da necessidade do país ir buscar, perdão, ir buscar da experiência angolana. Se permita-me. Se esteja à vontade, se esteja à vontade. Para ir buscar da experiência angolana. Agora, quando eu me refiro de ir buscar da experiência angolana, eu diria que a Angola, por mais sucesso que ela tenha, o país tem pouco a ir buscar da Angola em quase todas as vertentes. Não é só na vertente da qual o chefe de Estado fez menção. Se calhar o processo de comunicação de quando o chefe de Estado fez, ele não foi tão explícito o suficiente para que a gente tenha que entender o alcance das palavras do presidente Inúcio. Porque quando faz menção de que Moçambique tem que ir buscar o exemplo da Angola num processo de transformação, de conflito para a questão de paz, eu diria que a Angola não é um modelo ao qual pode-se aconselhar. E eu já explico. Depois dos acordos assinados após a morte de Jonas Savimos em 2002, o que ocorreu foi mais um processo de cooptação por parte dos partidos políticos, principalmente por parte da UNITA. Mas, embora houve uns dois ou três anos, onde houve um momento onde o governo angolano tentou efetuar a inserção social dos militantes e grandes figuras de proadil da UNITA, os militares generais da UNITA, quer a nível do governo, abriu possibilidades de inserção também de generais e militantes da UNITA, a nível da vida econômica, e esses dois aspectos teve como objetivo último efetuar a cooptação e o silêncio que poderiam vir. Porque, envolvidos quatro anos, a Angola tem até hoje um nível de intolerância política que passa pela hostilização e, de certa maneira, de humilhação da UNITA enquanto partido da oposição, da qual julgo que não é o melhor modelo que a gente pretenda efetuar. Só para vincar um aspecto importante, o que não ocorreu a nível de Moçambique, a Angola até adicou de direito criminal internacional para não ter que levar os certos generais da UNITA, muito por conta das hostilidades e todos os atos macabros que ocorreram a nível da guerra, de modo para criar esse ambiente que, em algum momento, podia permitir a cooptação da liderança da UNITA. E não podemos esquecer que a opção da Angola passou pela eliminação do seu opositor direito. E em circunstâncias completamente diferentes das situações que estão. Nós não estamos agora, na situação atual, numa situação onde existem ações de incursão por parte dos homens da UNITA. Quando estava na UNITA, enquanto na Angola, existiam ações diretas da incursão dos homens armados da UNITA. Então, efetuando esse paralelismo, eu não encontro um ponto comum, um ponto onde a gente possa dizer que vamos ter-nos que orgulhar para ir buscar algo da Angola que pode ser exportado da Moçambique. E também, se a gente for efetuar, mesmo no que diz respeito à questão do combate à pobreza, que foi vincada também pelo Presidente da República, a nível do Parlamento angolano, ela também não constitui, em nenhum momento, nenhum modelo. O Moçambique, na última década, teve um crescimento econômico, numa média, de 8% por ano. Embora a gente não consiga efetuar o processo de inclusão social, mas o processo de redução da pobreza, ele não teve ganhos tão significativos. Agora, só para fazer menção e partilhar, não podemos esquecer que, tanto em 2005 como em 2007, a Angola teve um resisto que diria um dos melhores do mundo no que diz respeito ao crescimento econômico. A Angola, nesses dois anos, teve 20% do crescimento econômico. Mas o processo da indigência e da pobreza em Angola, ela continua e ela vinca. E muito por conta do que a Angola fez, foi tirar proveito de um certo grupo que estava próximo ao PLA, que a gente pode, para quem conhece, sabe que a primeira bilionária a nível da África, ela tem uma ligação direta com o Estado angolano. É lógico, é filha do presente. Aqui a gente pode fazer a leitura e poder ver quem é que está a ganhar com tudo isso. Então, efetuando esses casos evidentes, julgo que a Angola não constitui um bom modelo para Moçambique ir buscar. Se Moçambique quer buscar um modelo de democracia e de governação, ir buscar aproximação pelas questões da língua e um passado histórico, eu sugiro que a gente vá buscar experiência ou reforça o nosso lado com experiências com países como Cabo Verde, que ano após ano, em todas as vertentes, quer da democracia, quer da governação, têm merecido, quer a nível do continente africano, quer a nível mundial, os melhores elogios pelos ganhos que têm feito e também por tudo aquilo que tem sido a consolidação de todo esse processo de um país com características pobres, mas que têm ganho a batalha contra a pobreza. Exatamente, muito bem. Outro assunto, não menos importante, que podemos destacar, tem a ver com a matança dos tubarões na província de Iamban, mas concretamente na Baía dos Cocos. Vimos que, nas imagens que acompanhamos durante a semana, foram cerca de nove tubarões que foram encontrados mortos na Baía dos Cocos, em Iamban. Como é que olha para esta situação? Há quem diga que não podemos exatamente usar, pescar exatamente ou matar esses animais, devemos usar outras maneiras. O ministro do Mar, Águas Interiores e das Pescas, apareceu também a dizer que devia-se continuar com esta pesca ou a caça exatamente ao tubarão. Como é que olha exatamente para este tema? Não, acho que... Exato. Eu diria que é uma chacina que está a acontecer. Acho que o melhor termo que a gente tem que afetar é uma chacina. É que Moçambique tem acordos de cooperação com diversos países. E a convivência pacífica entre tubarões em vários países, ela tem ocorrido. Um dos melhores países que a gente tem que buscar o exemplo é, por exemplo, a Austrália. Acho que há que buscar a responsabilização dos infratores, porque está cá acontecer uma chacina de uma espécie que em algum momento tem o seu contributo a nível do papel da biodiversidade marítima. Acho que se formos a conhecer o papel que desempenha o tubarão a nível da biodiversidade, julgo que a gente não poderia tomar essa permissividade deste assassino. Mas temos que dizer que para toda essa ação houve um precedente, porque em nenhum momento eu vi um governante a ter que vir recriminar quando a gente decidiu, ou quando os pescadores decidiram enveredar pela caça do tubarão, julgo que há uma necessidade de a gente encontrar mecanismos alternativos para garantir essa convivência entre os tubarões e os humanos. Exatamente, então é da opinião que exatamente não devia acontecer esta matança destes animais. De maneira alguma, de maneira alguma. Não vejo qual a razão que a gente tem que fazer. Existem mecanismos pacíficos para caso essa convivência também, primitiva a redundância, pacífica entre os pescadores ou os frequentadores das baías e os tubarões. Exatamente, muito bem. Creio que neste momento vamos observar um breve intervalo de Alto Revelle. Voltamos naturalmente da segunda parte para olhar para o simpósio sobre a pobreza e a desigualdade que teve lugar durante dois dias na cidade de Maputo. Voltamos desde instantes. Vamos a um breve intervalo. Voltamos já. Sr. Abel, falamos a partir de uma pula. Boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onda política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inus aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem. Da chegada do líder da Arnava, cidade portuária de Natal. Teve esse mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de manejo de cava. No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o país. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, Paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha a certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz que vamos buscar a paz. Muito bem, estamos de volta à noite informativa. Uma vez mais, juntas a nós, a Delson Rafael. Vamos tocar a situação do simpósio sobre pobreza e desigualdade. Teve lugar em Maputo. No mesmo evento, o economista João Mosca diz que a pobreza em Moçambique é influenciada pela disparidade na distribuição do orçamento de Estado e de investimentos nas províncias. Como é que olha para este pronunciamento do economista João Mosca? Sim, se primeiro se permitam, eu queria parabenizar, dar os meus parabéns às organizações que estiveram na organização de simpósio, pois, tomando em consideração o nível de pobreza, a pobreza e desigualdade do país, a responsabilidade de combater a pobreza, ela não deve ser unicamente do governo. E aqui, parece que é convidado aqui o papel desempenhado pelos acadêmicos para que, em função de pesquisas, estudos, trazer as evidências que possam ajudar aos governantes a tomarem uma decisão baseada em evidências e factos. Agora, indo muito para a conta da afirmação do doutor João Mosca, eu julgo que ela é concentrada. Se a gente for efetuar a estrutura de distribuição do orçamento geral do Estado, nós sabemos que o processo de gestão do orçamento geral, quase que 70%, ele é gerido a nível do governo central. Eu não estou aqui a querer falar que o uso é feito a nível do governo central. Estou a falar do processo de gestão. Pode ser parte significativa desse valor, ele tem como destanatário último as províncias, os distritos e as localidades. Mas todo um processo de tomada de decisão, ele é feito a nível central. Não dada oportunidade aqui, em algum momento, de termos um envolvimento, não só na operacionalização, mas sim na gestão desses valores, as províncias, os distritos, os municípios e as localidades. E também, se formos efetuar uma análise do que diz respeito aos critérios da atribuição ou da distribuição do orçamento geral do Estado, nós vemos que ele não é de todo muitíssimo justo. Não é justo em que medida? Porque, se formos efetuar uma análise per capita, vemos que as províncias mais populosas de Moçambique, que são as províncias de Nampula e a província da Zambésia, eles recebem menos por cidadão. Acho que, em vários momentos, o Fórum de Monitoria do Orçamento fez menção da necessidade do governo encontrar mecanismos que fossem justos, porque, para um determinado governante que está ou que possa governar essas duas províncias, terá menos recursos em termos comparativos com um governante que possa estar numa outra província. Quer dizer que, para o problema similar, ele encontra menos recursos. Então, é nessa base que eu julgo que ficou baseada a intervenção do doutor João Mosca. Mas, se permita-me também, a nível do simpósio, aqui um dado de extrema importância que julgo que deve levar à nossa reflexão ou levar à reflexão por parte do governo. Refiro-me ao estudo apresentado pelo doutor Cristiano Massim, onde disse que o processo todo ele, da mensuração da pobreza, ele desconsidera a questão individual. Quer dizer que, nós podemos avaliar a pobreza como província, como país, como distrito, mas, em nenhum momento, conseguimos interpretar como é que a pobreza é feita de maneira individual a nível do agregado familiar. Ele julga ou traz evidências que, ao nós efetuarmos essa análise a nível da pobreza individual, podemos dar aqui outros elementos, tanto da mensuração, bem como da planificação da pobreza. Julgo que a iniciativa, ela tornou-se positiva pelas diversidades temáticas, porque trouxe uma questão da pobreza e uma questão da desigualdade. Infelizmente, como no momento a gente discute somente a pobreza, esquecemos-nos de discutir uma questão que é da desigualdade. Julgo que a gente pode efetuar essa discussão de maneira conjunta. Existe uma questão que é a pobreza, mas também a questão da desigualdade, ela tem ganhado contornos, de certa maneira, assustadores. Então, urge encontrar mecanismos que possam ser incorporados nas políticas públicas que, para além do processo da pobreza, nós também devemos começar a controlar toda essa desigualdade. Ao trazer esses dados ou esses fatores no processo de discussão e através de evidências, através de evidências acadêmicas, eu julgo que se impôs, trouxe uma mais-valia e que pode ser uma ferramenta útil onde os decisores possam ir buscar certa informação para dela ou desenvolverem ações de políticas públicas ou ser o povo de partida para investigações de políticas públicas. Por que eu me refiro? Sempre tenho dito que as políticas públicas, elas não são neutras. Não são neutras porque as políticas públicas são feitas para dar resposta a um problema específico. E aqui foram mencionados, tanto pelo doutor Mosca, bem como pelo doutor Cristiano Massim, questões específicas que julgo que devem merecer a devida atenção por parte do governo moçambicano. Muito bem. Outro assunto, o último para esta noite, tem a ver com futebol. A Associação Nacional de Futebol ainda não conseguiu viajar para o Gabão, onde este sábado realiza o jogo de segunda mão, na fase de grupos, para os ministros na Rússia. Essa viagem devia até acontecer na quinta-feira, mas falhou. Até que ponto é que vai pesar? Sabe-se que os Mambas vão jogar amanhã, volta, se a Mambas não me traz 18 horas, vão partir exatamente logo pelas primeiras horas e vão ser seguros. Sim, acho que para mim tem que caracterizar, primeiro, muito mais do que a gente possa discutir, julgo que independente do resultado que o Mambas tiver a nível do Gabão, julgo que há que responsabilizar aqui a falta da disciplina e cumprimento com o que vinha previamente plasmado. De uma questão prévia, não podemos esquecer que Jorge Costa, o treinador do Gabão, invocou que a derrota que o Gabão teve com o Moçambique pesou muito por conta de todo esse cansaço. Cansaço, primeiro, que viram, tinha jogadores que foram convocados, outros que viram, tiveram que efetuar voos de longas distâncias da Europa até o Gabão e depois, às seis horas que vem, e o Gabão teve oportunidade de fazer aquilo que chama-se jogo de ambientação a nível do terreno. Estava planificado que vou poder socorrer na quinta-feira para permitir, primeiro, gerar essa ambientação ao terreno de jogo e depois, não podemos esquecer que o jogo vai decorrer vai decorrer no período noturno. E, se nós formos efetuar uma análise do campeonato nacional, onde vem parte secretiva dos jogadores convocados, é que é mais que a metade dos jogadores convocados, eles estão habituados a fazerem muito de jogo à luz natural. Não é só a questão da ambientação por causa do terreno de jogo, mas também a ambientação por causa do efeito de que não será nem luz natural, mas será naquilo que podemos chamar de luz artificial. Agora, se tomarmos em consideração que, ao tempo falhar, a intenção é voar amanhã, às seis horas, a previsão, nas melhores das hipóteses, nós termos a seleção às 13 horas da manhã, a nível do Gapão. Com toda a logística que pode ocorrer, desde o aeroporto até o hotel e o processo de acomodação, nós estamos a falar aqui que teremos aqui a seleção mais ou menos às 15 horas, já toda ela acomodada no aeroporto. E, se tomarmos em consideração que o jogo começa às 18 horas e que tem que sair cedo, estamos a dizer que o muito que pode acontecer é somente os jogadores terem tempo para tirarem, trocarem de roupa e equiparem-se para poderem estar no estádio. Estaríamos a pedir aqui demais porque seria um esforço que, embora não seja sobre-humano, um esforço sobre-humano, estaremos aqui a pedir demais e tomando em consideração que, nesses dias, que houve um vem, não vem. Pela comunicação, soube que, depois da falha de voo na quinta-feira, houve a intenção de alugar um avião na África do Sul, não sei quais são as causas. Eu julgo que há uma necessidade de pedir primeiro responsabilização e, em respeito também, não só pelos adeptos e pela nação, alguém deve vir dar a cara e poder nos apresentar de maneira convincente às causas que estiveram para todo esse imbróglio e toda essa vergonha que está a fazer passar. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Adelson Rafael, pelas análises desses temas de atualidade nacional. A gente vai prosseguir com a noite informativa. A Polícia da República de Moçambique está a desencadear a operação na cidade de Maputo para a captura do jovem que tentou atropelar um agente da polícia.